Uma criança com sonhos, um destino, uma morte Desejava a cada dia é me tornar o mais forte Eu perdi quem eu amava, a minha mente se abalou Mas por esse acontecer da minha jornada começou Sozinho no mundo afora procurando uma vida Com os meus amigos encontrei minha família E assim como todos eu comecei lá de baixo Treinando, me superando e lutando com os mais fracos Pouco conhecimento eu era atrapalhado Não conseguia lutar e encarar o adversário As vezes traio, as vezes eu me pergunto Será que eu tenho alguma importância nesse mundo? Ronei pra trás de quem eu amo e as lágrimas enxuguei Então eu prometi que nunca mais fraquejarei Luto pra proteger quem eu amo, não temo a morte Eu não vou desistir até me tornar o mais forte Mesmo que não haja esperança Mesmo que não haja esperança Por quem acredita alcança Mesmo que eu não suporte Eu luto até a morte Vou me tornar o mais forte Mesmo que não haja esperança Quem acredita alcança, mesmo que eu não suporte Eu luto até a morte Vou me tornar o mais forte Eu fui julgado, criticado, duvidado por minha vida Eu nunca fui atingido e segui de cabeça erguida Criticas eu escutei, sobre dores posicionei Mesmo perante a tudo, sobre o mundo eu enfrentei Eu tentei, meus pensamentos foram em vão Eu lutei, segui o que diz o meu coração Carregarei todo o fardo e o peso em minhas mãos Me proteger quem amo, essa foi minha decisão Por mais que o caminho seja difícil E que digam que eu não possa o desventar Olhar sobre a esperança, a luz é o que eu omito E não importa o perigo, eu irei o enfrentar Disseram há muito tempo que o tempo não vai ajudar Mas diferente de escutar, eu comecei a ignorar E treinar sobre o que diziam, botei no escudo Eu transformei olhares de ódio em orgulho Mesmo que não haja esperança Mesmo que não haja esperança Quem acredita alcança Mesmo que eu não suporte, eu luto até a morte Vou me tornar o mais forte Mesmo que não haja esperança Quem acredita alcança Mesmo que eu não suporte, eu luto até a morte Vou me tornar o mais forte Olho pro meu passado e vejo o quanto eu sofri Olho pro meu esforço e vejo o quanto eu evoluí Nunca esqueci de ensinamentos passados Nunca esquecerei que não se rebaixa um fraco Todos os fracos não desistem, resistem e ir além São os mais fortes na alma como ninguém Se eu pudesse dizer algo pro meu eu do passado Eu não diria, deixaria tudo fluir naturalmente Porque se eu tomar setários mudaria minha mente Pois cada dor e cada perda foi o que me moldou Não se trata de só bater duro o bote em mente Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente Demorei pra aprender, mas aprendi Demorei pra crescer, mas mano eu cresci Demorei pra entender, mas entendi Que nada será fácil, mas em frente eu vou seguir Mesmo que não haja esperança Mesmo que não haja esperança Quem acredita alcança Mesmo que eu não suporte Eu luto até a morte Vou me tornar o mais forte Mesmo que não haja esperança Quem acredita alcança Mesmo que eu não suporte Eu luto até a morte Vou me tornar o mais forte Mesmo que eu não suporte